Música Matalha não vai, tá nesse mar Não vai, não vai, não Hoje vamos ter que ver O sul de vida verá O penédio no mar Já faz tanto tempo que soltam As redes em qualquer lugar No pia também tem Chumbata na cabeça Esqueça Seu pescador é paz e amor Cuidado com essa rede no mar Se você vê O mar da boa Só quero meu cantinho pra surfar Seu pescador é paz e amor Cuidado com essa rede no mar Se você vê O mar da boa Só quero meu cantinho pra surfar Oi, mas brother não vá Entrar nesse mar Não vai, não vai, não Hoje vamos ter que ver O sul de vida verá O penédio no mar Já faz tanto tempo que soltam As redes em qualquer lugar No pia também tem No pia também tem No pia também tem Pedrada na cabeça Esqueça Seu pescador é paz e amor Cuidado com essa rede no mar Se você vê O mar da boa Só quero meu cantinho pra surfar Seu pescador é paz e amor Cuidado com essa rede no mar Se você vê O mar da boa Só quero meu cantinho pra surfar Só quero meu cantinho pra surfar Yeah No mole também tem Pedrada na cabeça Esqueça Seu pescador é paz e amor Cuidado com essa rede no mar Se você vê O mar da boa Só quero meu cantinho pra surfar Seu pescador é paz e amor Cuidado com essa rede no mar Se você vê O mar da boa O mar da boa Se você ver que o mar tá bom, só quero meu cantinho pra surfar